A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com Alain Martino, Danilo Custod, Júlia Pacola e Pâmela Escolástico, da banda Cornucópia Desvairada, que ainda conta com mais 11 músicos. Eles estão lançando o álbum Saliva, com produção musical de Tiago França. Um papo sobre grupos de fanfarra, carnaval, cortejos, trabalho na comunidade, ritmos e estilos, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, gente! Hoje a gente vai juntar um grupo, não dá para juntar todo mundo, que é muita gente, mas quatro representantes do Cornucópia Desvairada. Faça barulho aí, gente! Vocês que são do carnaval, eles estão juntos, né? Nós temos aqui na ordem o Alan, a Júlia, o Danilo e a Pâmela. Vamos falar um pouquinho do Cornucópia Desvairada. É uma banda, um fanfarra, a gente pode chamar de vários nomes. Um grupo musical, ambulante, um grobloco de carnaval, tudo isso é Cornucópia Desvairada, né? Estão lançando um EP, Babado, já lançaram o álbum Saliva. E a gente vai falar um pouquinho desse trabalho de vocês aí. Bem-vindos aqui à Rádio Brasil Atual e também no YouTube. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente põe em qualquer horário, né? No YouTube e a gente vai mostrar aqui o trabalho de vocês, esses dois trabalhos mais recentes, né? Primeira coisa que eu queria que vocês contassem, né? Porque como um grupo que tem tanta gente, como é que foi assim com a pandemia? Vocês estavam em pleno carnaval, né? Eu estava recordando agora, né? O carnaval de 2020 foi uma loucura. Muita gente em São Paulo, mais de 400 e não sei o número exato, vocês podem saber melhor que eu, de mais de 400 blocos de carnaval na rua de São Paulo. E aí depois, pimba, veio a pandemia, março de 2020. Todo mundo ficou parado, o carnaval parou, parou o São João, parou tudo. E agora a gente está voltando de forma transitória, né? Que eu chamo assim, um momento de transição. Não sei como vocês avaliam, né? Vocês sabem melhor que eu, mas eu imagino, né? Não sugiro, imagino que esse ano seja um ano de transição. Ainda não teve o carnaval do jeito que tinha que ser. E talvez o ano que vem, sim, né? Mas vai depender de muita coisa, enfim. Então, primeira coisa, bem-vindo a vocês. Eu queria que cada um se apresentasse, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita aqui do meu lado. Começando com o Alan, que está aí. O Alan Martino, que toca tuba e faz a direção musical. Fala, Alan. Bem-vindo. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Exato. Sou Alan, tubista e arranjador da Cornucópia. Isso. Na sequência. Oi, gente. Aqui é a Júlia. Eu sou trombonista na Cornucópia e também designer gráfica. Eu faço tudo que é arte aí para várias coisas, inclusive a do disco. Fui eu que fiz. É lindo, lindo, lindo. Na sequência. Danilo Custô. Danilo. Saxofonista e produtor também da Cornucópia. Passar para a próxima. Eu sou a Pâmela. Toco percursão, né? Zabumba e surdo. E a gente também dá uma linha para o figurino e pensa um pouco essa. Estandarte. Estandarte também. E eu já mostrei aqui, a Júlia falou, para quem está acompanhando no YouTube, a capa do Saliva aqui, o discão, o discão vinil que eles lançaram também. E agora tem o EP Babado, que é o mais recente de trabalho. Bom, e quem mais? Vamos anunciar o resto da turma, que não está aqui. Vocês são quatro representantes. Quem quer dar o resto da escalação da turma? Quem quer falar? Danilo? Alain? Fala aí. Posso falar, posso falar. Diga. Vou por Naipes, que é bastante gente. Por Naipes, eu acho uma boa escolha. Sim. Critério. E é importante ressaltar também que tem o time atual, né? Enfim, teve pessoas que passaram também. Atualmente o grupo está numa formação que não é exatamente a que gravou esse disco. Mas atualmente a gente tem na percursão a Pâmela, que está aqui do meu lado. Pâmela Escolástico, toca surdo e zabumba normalmente. Parceiro dela de graves e percuterias gerais, o Matheus Levi. Na caixa, Junior Bridge. No timbal, Cissa Medeiros. E em percursão geral também, o Rogério Alves. Aí partindo para os sopros, nosso maestro, diretor musical, o Alan Natuba. Continuando nos graves, os trombones, tem a Júlia, Júlia Pacola. Matheus Rocha, Pedro Igor de Almeida e a Noemi do trombone. Do Rémi do trombone. Nos saxofones, eu, no saxofone tenor, junto com o Tales, Tales de Deus. Nos saxofones altos, Matheus Humberto e o Zonda. Nosso Javier, hermano argentino que compõe a banda. E o naipe de trompetes tem a Priscila Ribeiro. O nosso mágico, Marcelo Moraes. E a Tauane, que entrou agora há pouco também. Aí só para dar um crédito também para o pessoal que gravou o disco e que, enfim, após o projeto do disco, acabou saindo do grupo. Nos trompetes do disco, o Henrique Ribeiro gravou. Caixa, quem gravou foi a Lua Oliveira. Timbal foi o Rafa Valverde. E eu acho que foi isso. Ah, não. E saxofone, soprano, TT, por exemplo. E acho que agora eu falei todo mundo. E total do que contarão no grupo, na formação atual, quantos são do cornucópio? Somos em 15. 15. Legal. Agora, gente, vamos contar a história do cornucópio. Quer dizer, a primeira pergunta é aquela pergunta. Como é que vocês se viraram? Acabou o carnaval e os músicos todos ficaram em situação dramática. Eu fiz aqui mais de 530 programas desde março de 2020, com vários músicos. E aí cada um me contando um drama. Teve músico que teve que vender o instrumento. Ou colocar em leilão o instrumento. Depois a gente devolvia para ele o instrumento para arrecadar algum dinheiro. Teve músico que mudou de ramo. Foi fazer Uber. Outro foi vender comida. Cada um foi fazer um negócio. Situação dramática para muitos músicos. Vocês, especialmente instrumentistas. De música instrumental em geral. Que acompanham outros grupos. Uma situação dramática. Então eu queria saber como é que vocês do cornucópio se viraram. Nesse período. Ainda estamos na pandemia. Mas estamos, como disse, no momento de transição. Mas dois anos de dificuldade clara. Quem podia dar aula era professor. Dava aula. Mas muitos pararam com todas as atividades. E aí a receita não veio. E a situação ficou dramática. Como é que foi para vocês? Cada um. Eu queria ouvir o depoimento. Por favor. Primeiro as meninas. Porque a gente é cavaleiro aqui no grupo. Fica lá. Júlia. Bom, o álbum foi uma forma, na verdade, da gente se reconectar e não perder os laços. Porque quando veio a pandemia, na verdade, a gente teve que interromper os ensaios. Foi logo depois do nosso último cortejo, penúltimo agora, cortejo de carnaval. E aí também a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? Então, uma coisa que foi importante foi que o Alan continuou fazendo arranjos. E achei ótimo que ele... Minha gata está desfilando. Ela fez uma passagem... Se fosse no carnaval, era como se fosse uma alegoria. Ela passou... Não era? Pareceu uma alegoria, assim, passando pela câmera do computador. Impressionante. É isso. Ela gosta de desfilar. Mas, assim... Depois o Alan pode falar mais sobre isso. Mas eu achei que durante a pandemia foi um momento... Chega mais perto do microfone, Júlia, por favor. Ah, desculpa. Na pandemia foi um momento que ele encontrou mais tempo para se dedicar às músicas autorais e seguir fazendo arranjos, né? Então, teve esse lado, apesar de a gente não estar se encontrando. E a gente também fez alguns encontros online justamente para falar... E aí, né? Como é que a gente continua fazendo as coisas, né? E surgiram várias ideias. E a gente sempre teve essa vontade de gravar um álbum. Ficava sempre no campo das ideias. E, bom... E aí a gente se inscreveu em vários editais. Eu acho que até nessa parte é legal passar, talvez, para o Danilo ou para o Alan, que cuidaram muito dessa parte. Porque a gente conseguiu fazer o disco através de edital, né? Não foi uma coisa, assim, feita com dinheiro do nosso próprio bolso. Então, não sei. Dan, você quer contar sobre isso? Ah, não. Mas, Júlia, uma coisa que eu queria saber antes, Júlia. Você, pessoalmente, como é que você se virou? Eu. Porque cada um tem uma história, né? Como eu disse aqui... É, porque teve gente que ficou deprimida. Teve gente que ficou perdida. Teve gente que ficou hiperativa. Vários tipos aqui. Que a gente avaliou aqui em vários grupos, né? Eu fiquei no grupo tudo ao mesmo tempo agora. Eu entrei nesse grupo aí. Todos os três requisitos, né? E queria saber de você como é que você se virou. E tudo mais, né? Porque cada um tem uma história aí. Fica lá. É, na Cornucópia tem uma coisa interessante, porque cada um vem de um contexto diferente. Tem alguns que têm contextos semelhantes, mas, assim, nem todo mundo trabalha diretamente o tempo todo com música. Tem duas profissões, três, quatro profissões. A gente que faz muitas coisas diferentes. Então, também, acho que a pandemia bateu de um jeito diferente também por conta do trabalho que cada um tinha, né? Eu, pessoalmente, tive aí que me virar porque eu era autônoma na época. E foi bem difícil, assim. Então, pessoalmente, foi um momento difícil. Não deu nem para segurar o design gráfico. É isso que você quer dizer, Júlia? É isso? Não, deu, né? Mas, assim, muita coisa foi interrompida, porque eu trabalho bastante com um projeto de livro. E aí tudo foi interrompido, as gráficas fecharam, o dinheiro secou. Foi bem complexo. Mas fui conseguindo me virar. Tinha alguns projetos que se mantiveram, assim. E até depois da gravação do disco foi outra coisa que ajudou bastante. Porque, enfim, a gente conseguiu distribuir uma grana para a banda, para a gente conseguir também... É isso, né? Quando a banda consegue dar um retorno para a gente que participa, acaba também... Enfim, a gente se sente mais estimulado, né? Mas, para mim, foi um pouco isso. Apesar de que eu aproveitei muito o momento da pandemia para estudar, para me dedicar a coisas que eu não estava conseguindo me dedicar antes. Então, teve os dois lados, né? Um monte de dificuldades, mas outras coisas também a gente se vira e tira coisas positivas, né? Assim, para mim foi um pouco assim. E é isso. Por coincidência, também o Alan morava bem pertinho de mim. Então, a gente acabou se vendo bastante durante a pandemia, naquele período que ninguém estava se vendo. Então, foi legal. A gente até conseguiu estar mais próximo. Isso foi ótimo também. Mas, para a banda, eu acho que no início a gente ficou bem perdido, assim, de não saber mesmo muito como que a gente segue. Fizemos esses vídeos caseiros que várias bandas também fizeram. Cada um grava num canto e depois junta. Enfim, tudo para a gente não perder os laços, né? Porque a gente é muito da rua. E, por ser muito da rua, a hora que veio a pandemia, simplesmente... E aí, né? O que vai acontecer? Não tem muito... Não dava muito para entender o que ia ser, né? Sem saber se ia durar um mês, seis meses. E durou dois anos. Teve gente que apostou três meses e quebrou a cara, né? Não, daqui a três meses isso resolve. Os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Nós mesmos, jornalistas aqui, os primeiros depoimentos, quando a gente começou a ouvir especialistas, né? Estudiosos do assunto, falaram... Ixi, aí não vai... Aí teve um que falou lá para o comecinho, falou que vai demorar pelo menos dois anos. A gente falou que estava de brincadeira, né? Não estava. Estava de brincadeira. Era verdade. É uma loucura mesmo, né? Isso tudo é uma loucura. E para você, Pamela, como é que foi? Depois a gente ouviu o Danilo e o Alan, que eles ajudaram a segurar a onda de todo mundo aí com projetos, né? Sempre bom. Fala aí, Pamela. Acho que na banda a gente tem muitos contextos, assim, diferentes, né? Eu estou no grupo que o meu outro trabalho me segurou bastante, né? Que eu sou arquiteta. E então isso aguentou muito. Menos a receita de tocar e fazer show e tal, mas foi muito importante. Mas foi isso, assim. Mas acho que a gente tem muitos contextos na banda. O edital foi super importante para também conseguir dinheiro mesmo para os músicos e para todo mundo que estava apertado. Então foi muito importante a gente conseguir dar cabo nos editais, principalmente do disco. Mas teve várias coisinhas que a gente conseguiu ir fazendo durante a pandemia. Então foi muito importante para mim, que tem o meu outro trabalho, mas para todo mundo, assim, da banda, principalmente quem... E na área da arquitetura a coisa parou também? Parou tudo também? Ou o pessoal continuou fazendo projetos? Normal. É, eu sou arquiteta na prefeitura. Então segue o bonde, né? Vamos continuando a trabalhar. Mas você continuou fazendo... Você fez remoto, né? Provavelmente trabalhou remoto também. Fiz remoto, sim. E consegui isso. Foi mais tranquilo, né? Beleza. Então agora o Alan e o Danilo podem falar, que as meninas já falaram, né? E principalmente para manter o nido. Imagino que esse projeto, a questão do edital, da questão cultural, de vender o projeto, manteve o grupo unido, né? Porque precisava ter, senão a coisa dispersa, né? Ô, estou enganado, Alan. Fala aí. É. Eu sou o terceiro arquiteto da banda. Só tem arquiteto? Sim. Acho que a banda tem bastante... Já teve mais arquitetos antes, mas... Arquitetos desvairados. Podemos também fazer uma variação do Corno Cop. Acho que talvez a banda tenha metade músicos, apenas músicos, e outra metade que faz outras coisas, né? Então, eu também tenho trabalho com arquitetura, consegui seguir, mas ao mesmo tempo foi um... A gente estava tocando bastante, assim, então foi um tempo de voltar a estudar mais e pensar um pouco nas coisas que a gente estava fazendo. Então, acho que a ideia do disco veio um pouco desse momento de reflexão, né? Já que não tem ensaio toda semana, assim, que é uma coisa... Consome uma energia, assim, a gente começou a pensar mesmo o que poderia ser a banda. E aí veio essa ideia do disco por causa dos... Nesse caso foi a Lei Aldir Blanc, mas a gente tinha tentado um ProAQ antes e não conseguimos. Então, acho que é importante falar dessa... Que esses editais, a despeito da vontade do governo, foram importantes para a classe artística, né? Conseguir se manter em atividade. E foi o que aconteceu com a gente. A gente conseguiu dar um salto muito grande, profissional, podendo gravar esse disco e tendo tempo para ensaiar, sendo remunerado para isso também, a gente conseguiu fazer um orçamento... Salvou muita gente mesmo, tem razão. E aí, no começo, quando estava encaminhado em 2020 o projeto, a gente achava que o governo ia bloquear, mas houve o trabalho dos deputados, especialmente Jandira Feghali, Benedita da Silva e outras figuras importantes, que bancaram, foram lá e peitaram e conseguiram liberar essa verba, que salvou a turma. Muita gente conseguiu... Foi muito importante. A gente também não estava acreditando. Agora saiu o número 2, Aldir Blanc 2, mas parece que é a coisa só para o ano que vem, né? Não sei bem, vocês que estão por dentro podem me explicar depois. Mas é legal que o edital, enfim, a Lei Aldir Blanc, ajudou a segurar a banda, a cornucópia, para seguir. Porque senão, naturalmente, ia dispersar, não por vontade de vocês, né? Imagino que seja isso. Você não tem um projeto, vai ficar... Depois a gente se encontra aí no carnaval e tal. Não é bem assim, né? Tendo um projeto, tendo um... Junta, né? É isso mesmo? Foi uma motivação para a gente, porque aí a gente começou a ir atrás de outro repertório, de outras pessoas, também compor. Então, algumas coisas surgiram na pandemia, nas composições, outras a gente já tocava antes. Então, foi uma coisa de a gente poder começar a procurar o norte, porque que ia ser a banda, né? Partindo dessa gravação. E aí foi que a gente foi buscar outros compositores e tal. Então, a gente cresceu bastante, principalmente em 2021, que foi quando a gente gravou, né? Nesse processo todo de gravação do disco, a gente, como banda, cresceu bastante, assim. Legal. Danilo, diga lá, como é que foi para você, pessoalmente? Você é arquiteto também, não, né, Rueg? Não, não. Eu sou agrônomo de formação. Olha, tá vendo? Que curioso. Agrônomo. Mas diferente. Um agrônomo perdido em São Paulo, aqui. E... A pandemia, para mim, foi horrível, assim, em todos os sentidos, porque eu sou autônomo e, enfim, trabalho bastante com produção também, e parou tudo, né? E acho que pós-carnaval, né, aquele março que entrou, assim, eu fiquei quase cinco meses sem trabalho mesmo, assim, sem receita entrando, assim. Depois comecei a buscar algumas coisas, né? Mas, cara, para a banda, assim, foi um momento de aprendizado muito grande, assim, porque, é isso, a gente é uma banda muito grande e uma banda de rua, né, na essência. E quando entrou essa história da pandemia, assim, acabou a rua e acabou a aglomeração natural que já são nossos encontros, né? Faz parte natural do grupo. A aglomeração é com vocês mesmos, né? Sim. Então, quando a gente se viu nessa situação, a gente ficou um tempo sem entender o quanto isso iria durar e tal, mas a gente logo percebeu que a gente tinha vontade de não deixar a petecar cair, né? De o que a gente vai fazer, né, com essas dificuldades todas, o que a gente pode fazer. A gente, então, fez as reuniões online, assim, para entender como cada um estava. Surgiram as propostas dos vídeos online, né, para a gente, pelo menos, se ocupar, estudar, fazer algumas coisas juntas. E, principalmente, eu, assim, na cabeça de produtor e tal, não parava de pensar como, o que a gente vai aprontar agora, né? E aí, foram a gente, eu, principalmente, quem pôde me ajudar, assim, várias pessoas me ajudaram nesse processo. A gente se inscreveu em alguns editais. O Alan comentou, a gente tentou um Proac, ficamos em lista de espera, mas não deu certo também para o lançamento de disco, primeiros trabalhos, né? Depois a gente fez até um edital da prefeitura que a gente foi aprovado, mas está em stand-by, assim, um Proac. E a gente conseguiu o prêmio da Leia Aldir Blanc, né? E aí, com esse prêmio em mãos, a gente já tinha tentado o disco e a ideia era mesmo fazer esse disco, porque a gente já tinha algumas canções, canções não, músicas, né? Algumas músicas autorais que a gente vinha tocando já e que tinha uma aceitação legal do público, porque a gente toca versões instrumentais de músicas mais conhecidas, né? Mas as músicas nossas autorais, o pessoal sempre gostou muito, assim. Então, a gente resolveu investir nisso e... Ah, eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente conseguiu fazer, porque foram tempos difíceis que muitos grupos parecidos com o nosso formato e tal ficaram completamente parados e a gente conseguiu, assim, é até estranho dizer isso, mas eu acho que talvez esse disco, sem ser pela pandemia, ele nem teria acontecido ainda, sabe? E a gente soube aproveitar um cenário ruim e tirar uma coisa legal desse disco, né? Uma coisa legal desse problema, que foi o disco. Fazer do limão uma limonada, aquela é a história, né? É, tipo isso. E também é importante dizer que o disco, a maior parte da verba dele vem da Leal de Blanc, mas a gente contou também com financiamento coletivo, né? Que foi importante para complementar e conseguir fazer o trabalho com mais qualidade também, enfim. Conseguir fazer um vinil, conseguir fazer uma série de coisas que a gente tinha à vontade. Legal, é importante isso aí, tentar desvendar. Agora, vamos ouvir, então, começar a já ouvir, né? O disco, o álbum Saliva, a gente vai ouvir. As duas primeiras faixas, né? Qual que vai ser que vocês escolhem aqui? Vamos pela ordem aqui ou vamos pela... Podemos botar aqui Cortina de Fumaça e o Cornusca? É isso? Pode ser por aí? Ou vocês querem mudar? Vocês mandam aqui na seleção. Pode ser essas duas primeiras, o disco? Ou não? Acho que pode ser Cornusca e Desvario Número 1. Tá bom, você já separou assim. Vamos nessa, Cornusca e Desvario Número 1. Fala um pouquinho dessas duas. Eu pronunciei certo, vocês estão lindos aí. Vou passar aqui para o... É Cornusca, é Cornusca mesmo? Não estou falando certo. Cornusca. Eu vou passar aqui para o... Compositor. Compositor, por gentileza. Bom, a Cornusca foi uma das músicas que surgiu na pandemia. E um pouco de ficar ali cantando alguma coisa até começar a dançar sozinho, mas não poder tocar com ninguém, né? Que loucura. Esse cara é maluco, né? Esse cara é maluco, né? Mas enfim. Ela ficou na cabeça um tempo e achei que valia a pena tentar arranjar mesmo, né? Porque a princípio só surgiu a melodia, assim. Então ela foi uma das músicas de pandemia, das composições de pandemia. E a ideia era ser um pouco um ska russo, por isso Cornusca. Mas... Tá explicado. Ele virou um ska brasileiro, não sei. As coisas sempre acabam misturando muito. Na hora de tocar, tem uma coisa que está na minha cabeça também. Quando a gente faz em grupo, vira outra coisa, né? Quando você faz a música, você já tem ideia do andamento ou pita na hora? Todo mundo sugere. Isso aqui pode ser um frevo. De repente vira frevo, é assim mesmo? É, normalmente eu escrevo os arranjos dos sopros, pelo menos, né? E alguma base da percussão. A percussão, às vezes, tem mais criação na hora de tocar mesmo. Que aí eu deixo um pouco mais livre, assim. Mas o sopros é bom a gente ter a coisa mais certinho, porque a gente toca em naipe e tal. Então não dá pra cada um querer fazer o que vem na cabeça sempre, né? Mas aí, por exemplo, eu desvarii o número um, que é a próxima música. Foi uma música que surgiu só de boca, assim. Eu gravei ela com voz e violão. E uma vez a gente foi viajar, tal. Alguns da banda a gente foi viajar. E eu passei essa música cantando. Todo mundo pegou. E a gente ficou tocando aquilo na viagem. E aí, depois, foi uma coisa que as pessoas gostaram, assim, já de saída, né? E ela nunca teve arranjo, até a pandemia. Aí, depois da pandemia, que ela... Quando a gente falou que ia gravar, tal. Aí eu escrevi uma coisa mais certinha, assim, né? Então... E aí ela acaba sendo uma coisa meio balcânica, cigana. Teve até um casamento que a gente tocou ela. A galera começou a levantar os noivos na cadeira. Então foi... Ficou um negócio... Legal virar tema de casamento. Isso é muito louco. Ela tem uma feitação fácil. Legal isso. Tá pensou? Se pega, vira tema de casamento, vocês acabam... Vou chamar o cornucópia pra fazer casamento de todo mundo, né? É, então. Quem quiser aí, ó, já... Pois é. Já vamos aproveitar o espaço. Isso aí. Legal. E aí, então, mas é assim mesmo. Quando você pensa na música, você dá o naipe lá dos sopros e tudo mais, mas você não... Rigidamente, você não fala, vai ser isso, aquilo. As coisas podem se transformar na medida que vocês vão tocando. É isso mesmo ou não? Sim, é. Acho que principalmente com a percussão acontece mais isso, né? Às vezes a ideia também é sempre tentar deixar um pouco mais solto pra gente conseguir fazer. Foi o que aconteceu no caso de desvario, né? De vamos tocando e a gente vai se sentindo. Nesse caso da cornústica, como gera uma coisa na pandemia e a gente ia ter poucos ensaios, pro disco todo, assim, a coisa dos arranjos foi mais importante da gente ter uma coisa e realmente seguir aquilo mais à risca, porque a gente ia ter pouco tempo pra poder ficar trabalhando, né? A gente se encontrou aos finais de semana, assim, pegava um final de semana inteiro, porque tinha gente que morava em Paraty, no Rio de Janeiro, em Botucatu, em Alumínio, São Roque. Então, tava espalhada, né, em São Paulo, durante a pandemia. Então, a gente juntou tudo, fazia sexta, sábado e domingo, nos ensaios. E aí, por causa desse pouco tempo, a coisa foi um pouco mais certinha naquilo que tava escrito mesmo. Beleza, então vamos ouvir lá agora, né, Cornusca e Desvairiu, número um, roda! Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 E assim e tal, a gente falou e aí, vamos... a gente tava com um disco pra ser lançado, né? a gente fez o projeto todo ano passado com o intuito de lançar ele no carnaval e... então a gente conversou, bom, a gente vai lançar um disco, né? Vamos se organizar pra retomar e se acontecer o carnaval a gente tá preparado pra isso, né? A gente não tinha certeza, mas a gente tinha uma esperança e se organizou pra que isso acontecesse é... na hora do Vamos Ver, pós é... Réveillon é... tudo ficou mais complicado, né? Porque aí teve uma nova onda ficou até o final sem saber se aconteceria ou não e no final foi um carnaval que não aconteceu mas que aconteceu, né? Foi o não carnaval, assim os blocos não saíram na rua mas os músicos saíram enfim, inclusive vários amigos que tocam em outros grupos que tocam instrumentos, a gente se juntou em uma praça ali em Santa Cecília meio Santa Cecília Barra Funda ali é... e... todos os dias de carnaval tinha festa lá né? Aconteceu mas não teve o apoio da prefeitura esse primeiro carnaval e aí depois foi cogitado... o que a gente fala também é dinheiro, né? não é só apoio logístico, é dinheiro também certo? é... na verdade a prefeitura ela entra mais com apoio logístico mesmo, né? logístico eu acho que... é... eu acho que patrocinador... aí quando eu entro para o patrocínio que foi até por isso que não aconteceu esse de agora de julho que eles tinham inventado, né? é... não acontecendo o patrocínio fica mais difícil eles acabam, acho que, banca mais os... os grandes cortejos, né? assim, de tipo Daniela Mercury com o padre Washington enfim, esse que arrasta milhões por alguma avenida muito grande aí eu acho que tem um aporte financeiro da cidade mas, de modo geral blocos comunitários como o nosso, assim é... não tem esse apoio no máximo se conseguir algum patrocinador direto, né? e... ah, e foi isso em fevereiro a gente acabou no... na terça-feira de carnaval mesmo de fevereiro o que não aconteceu a gente foi mesmo que numa formação reduzida com membros anteriores até, enfim conseguimos fazer uma festinha ali nem andamos muito mas a cornucópia tocou ali em poucos na frente da... da igreja do lago do padre Péricles ali que é onde a gente tradicionalmente sai na terça-feira de carnaval e aí com essa história de carnavril que aí passou pro feriado de Tiradentes, né? como uma proposta também aí a gente se empenhou em fazer acontecer mesmo que, de novo, né? o poder público acenou o que aconteceria e deu pra trás em cima da hora mas, mesmo assim é... dessa vez o carnaval carnavril aconteceu mesmo muitos blocos pela cidade lógico que não como teria sido em fevereiro mas aconteceu bem e aí depois vieram quando cancelaram de abril propuseram esse de julho mas foi uma manobra muito estranha dessa administração nova e... enfim não colou não colou nem com o patrocinador, né? muito menos com os blocos assim a gente mesmo não se organizou pra sair em julho até porque a gente também faz o nosso cortejo junino e a gente conseguiu fazer as nossas festinhas em... em fevereiro e depois em abril um cortejo mais bacana também de carnaval ficou bem confuso né? resumo ficou bem confuso né? porque a gente não entendeu confusíssimo né? porque por exemplo eu queria saber se ia ter e tal tem a questão da... das cepas novas enfim a questão da pandemia ainda em curso né? que estamos ainda né? mas aí a gente não sabia se ia ter festa se não ia ter festa ficou aí a prefeitura disse que vai ter depois disse que não ia ter realmente eles até eles né? eles não estavam em dúvida e também isso ficou e é complicado não estar na data né? uma data que é data histórica né? ou data tradicional carnaval naquela data festa junina na outra data né? misturar tudo tentar adaptar fica complicado né? mas enfim mas vai dar pra fazer um carnaval quem sabe depois de outubro podemos fazer um outro carnaval estou nessa expectativa certo? depois a gente conversa sobre isso vamos ouvir mais duas? o quarteto de Ilhabela e tempo fechado na VO quem que vai falar dessas duas aí? o quarteto de Ilhabela é a música do nosso saxofonista argentino Zonda Seco é sax tenor né? ele toca sax tenor ele gravou sax tenor no disco ah sim é Javier foi uma surpresa muito boa pra gente de ter encontrado ele assim e é um cara que acrescenta bastante pra banda um músico super talentoso ele fez essa música o quarteto é um tipo de música do norte da Argentina de Córdoba né? é de uma música de festa então ele ele trouxe essa essa pegada latina assim pra gente também no disco é foi uma das composições que ele que ele apresentou na pandemia e depois qual era a próxima música mesmo? Tempo Fechado na VO Tempo Fechado na VO que tem o o vídeo que a gente vai ver aqui também no YouTube que vocês fizeram o sesquim Pompeia se não me engano exato essa também surgiu de do nosso ex-baterista Pedro Pedro Zeitraft agora tá morando na França ele tinha uma coisa de a gente sempre ensaia na praça ali como a gente falou e às vezes quando vai chover normalmente nessa época de janeiro fevereiro março quarta-feira é o dia pra chover meio na hora um pouco antes então a gente acaba ficando um pouco em função do clima se chove a gente não consegue ensaiar às vezes e o Pedro trabalhava na Vila Olímpia que é a VO e sempre que a gente ia ter um ensaio a gente ensaia à noite dava umas seis da tarde e ele mandava tempo fechado na VO e aí a gente ia saber que ele não ia vir no ensaio então a música é um pouco essa coisa tem essa ideia um pouco da gente tá animado pra ensaiar e de repente começa a chover e para tudo e é um pouco tem essa essa atmosfera da chuva paulistana legal belas histórias vamos ouvir então quarteto de Ilhabela e tempo fechado na VO roda e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal E aí Vocês resolveram colocar no vinil Que eu achei uma ousadinha E acho bem legal E vocês fizerem CD também ou não? O CD já não funciona? Não sabe o que ela não sabe o que ela vai fazer com o CD Ela não vai fazer? É uma coisa só para você, né? É um material mesmo, né? Ainda nem falei, né? O disco é azul, né? O disco é azul, né? No YouTube, né? No YouTube, né? Você toca e você toca, né? Você toca, né? E você toca, né? E você toca, né? Eu ouço bastante? Eu ouço bastante? Eu ouço bastante nas plataformas, né? Eu ouço bastante nas plataformas, mas eu ativei a... O modo de parar de tocar Quando o disco que você está ouvindo acaba 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 Não quero mais ouvir outra coisa É Porque de repente você vê Você já está ali há duas horas ouvindo música E ouvindo coisas que você já nem queria Então eu acho que a coisa do vinil tem essa coisa da escuta ativa, né? Pois é Ouve o que você quer ouvir mesmo, assim Você vai atrás de fazer aquela coisa tocar Enquanto nas plataformas ela é uma coisa... Aquela música contínua que... E vocês lidam bem com isso? Pede um pouco, né? Vocês lidam bem com as plataformas, com as redes Na forma de divulgar o trabalho de vocês? Tem facilidade para isso? Sim, acho A gente tem... O legal de ser um grupo grande é que tem gente para fazer tudo, né? Por exemplo, né? Então... A gente acaba... O Danilo faz produção, você faz direção musical A Júlia faz o designer gráfico A outra cuida dos estandartes, figurinos E assim vamos Exato Então a gente tem essa coisa O Marcelo além de fazer mágica Ele também faz edição de vídeo Que isso foi uma coisa que ajudou a gente A poder criar material durante a pandemia E o Danilo e o Matheus cuidam das redes Então eles ficam nessa coisa de sempre, né? As redes sociais tem essa coisa de gerar conteúdo E a gente tem que aderir um pouco a isso, né? Porque senão a gente é esquecido mesmo, né? Não basta só tocar, assim O físico é super importante, mais importante Mas passar na timeline das pessoas É bom para elas lembrarem que a gente existe, assim, também E quando você clica ali, tá escrito Se você gostou de cor no cópia desvairada Você vai gostar disso também O que que é que rola? Quando esses... Os algoritmos jogam ali uma semelhança Se você gostou do cor no cópia Você vai curtir também... Três pontinhos O que que rola? Vocês já tiveram essa curiosidade de ver? Olha, eu não... Eu já vi umas coisas Aparece o Thiago França O Thiago França, que ótimo Porque ele tem a charanga do França, né? Tem a ver com vocês, claro Eu já vi algumas coisas do pessoal de São Paulo, assim Já vi da Jussara Marçal Rodrigo Campos Uma turma que a gente... Eu gosto muito, assim Então, eu acho legal estar Nessa afinidade, né? Se você gostou... De alguma forma, né? É Porque é muito curioso Às vezes eles... Às vezes eles fazem umas associações Que não tem nada a ver, né? Mas é bom que isso tenha a ver com o som de vocês, né? Importante Curioso E aí tem outras bandas também de fanfarra Que estão... Que tem material, né? E acho que acaba aparecendo também Então tem a Orquestra Voadora Que é uma fanfarra lá do Rio de Janeiro É... Ela aparece Tem a Banana Breast Band Tem a Capivara Breast Band Que é de Brasília É... O que mais? Tem muita gente de Porto Alegre também É... Que são essas fanfarras que estão fazendo o mesmo trabalho E tem alguma coisa gravada, né? Então é legal também a gente poder criar no... Nessas plataformas Ter um acervo, né? Das músicas de fanfarra Porque é uma coisa que fica na rua É... E às vezes a pessoa quer chegar em casa Quer ouvir aquilo, mas não acha Acho que... É verdade Essa também foi uma das coisas importantes pra gente De gravar E a pessoa pode ouvir não só quando ela vai no show, né? E uma coisa Vocês falaram da comunidade, né? Os trabalhos que vocês fazem na rua Vocês trabalham também no ensino da música Vocês pegam, por exemplo, essa formação que vocês têm E dão aula pra rapaziada As pessoas... Por exemplo, eu fico encantado, né? Eu vi lá A Júlia tá tocando trombone Eu quero aprender a tocar trombone Ou a tuba, né? Que eu acho mais louco Que você toca a tuba Que é bem curioso As crianças ficam muito encantadas com a tuba, né? Não só por causa da música do gato na tuba Mas por causa da tuba que é bem legal E o saxofone, enfim Os instrumentos todos Vocês dão aula Vocês trabalham com isso também? É... Para as crianças na comunidade Tem um trabalho nesse sentido? A gente já fez algumas ações É... Acho que essa coisa de ensinar sopro Ou música em geral Assim, nesse formato da fanfara É um desafio pra gente A gente não tem essa coragem ainda De fazer isso Porque realmente é uma energia Estou propondo essa ideia Para fazer umas fanfarrinhas Para as crianças Vai ficar bárbaras Mas a gente já fez uma atividade Em parceria com a prefeitura De ensinar De fazer uma oficina Para montagem de instrumentos de percussão Então a gente fazia um chocalhozinho, né? Com arroz Claro Pegava tubo de papel higiênico E fazia... Com garrafa pet, né? Também E me ensinava as crianças A montar um instrumento E tocava Ensinava um pouquinho Assim, né? Uma coisa bem lúdica Mas a gente pôde participar E isso também A gente conseguiu levar a fanfarra Para outros lugares Que a gente não tocaria normalmente, sabe? Isso foi o mais importante, né? Das pessoas ouvirem Porque realmente Tem um déficit no Brasil Com música, né? Com ensino de música E quando a pessoa Vai aprender alguma coisa Ela aprende Ou violão Ou bateria Ou baixo São os instrumentos... O piano, né? Exato São os instrumentos mais clássicos E na escola eles dão aquela Fotinha doce também Que a gente abandona logo É Ou o triângulo também Sim E aí para aprender Outros instrumentos Principalmente os de sopro O único lugar Que faz isso Assim, com Com bastante força São as igrejas evangélicas Olha... Isso é uma coisa que você acha Que é muito curiosa, assim A tuba principalmente Que é um instrumento raro De encontrar Elas estão quase todas Nas mãos de músicos Das igrejas Ou nas próprias igrejas, né? E as igrejas fazem essa função Que as escolas públicas Não fazem mais De ensinar instrumentos de sopro É... Então acho que é importante Falar isso, né? Que a gente encontra Muito músico E instrumentos Na mão de músicos Da igreja, assim É... É isso Interessante, sabia? Sim É uma coisa bem curiosa Ou de militares também Isso é mais engraçado As bandas militares, né? Tem uma banda ali Do... Da... Da... A banda ali Onde vocês ensaiam Na Praça de Menezoga Outro dia apareceu Uma banda ali Da própria Câmara, né? Que faz as solenidades E tal Eles tocam hinos De futebol E tocam As músicas Militares também, né? E a outra pegada Mas também é uma... É um lugar onde O cara pode desenvolver o instrumento, né? A tocar o instrumento Sim, exato Pois ele sai da banda militares E vai pra cornucópia, né? Larga... Exato São universos Que não tem nada a ver com o nosso, né? Exato Mas que a gente acaba... É a relação que as pessoas veem às vezes também No instrumento, né? É... Às vezes acha que é uma coisa militar Ou da cidade Banda da cidade, né? É... Então a gente acabou levando ele A fanfarra Pra esse outro lugar, né? Quais são... Antes de ouvir mais duas Quais são os ritmos Que encaixam melhor Na formação da fanfarra No caso de vocês De 15 componentes Por exemplo Ou vocês tocam de tudo Tudo pode ser adaptado A levada da fanfarra Quais são os ritmos E, por exemplo O frevo Claramente O frevo tem essa... Tem essa facilidade De encaixar, né? Na fanfarra Facilmente Pela percussão Pelos sopros Quais são os outros ritmos Que vocês acham Que é legal Adaptar Ou tocar Na formação Do cornucópio Por exemplo Dá pra fazer tudo Na verdade Porque a gente É... A gente consegue Com os arranjos Fazer a distribuição Das vozes, né? Então pegar outros instrumentos Por exemplo O baixo É um instrumento Que o similar dele Seria a tuba É... Um cavaquinho Por exemplo Poderia ser um instrumento Mais agudo Um sax soprano Um trompete Ou uma flauta Por exemplo Então a gente pode emular Nesses instrumentos Que são de outros... Que vem de outros gêneros E fazer isso No formato fanfarra Com os instrumentos De sopro, né? Eu já toquei na França Com a banda Que tocava Desde Lady Gaga Até se ensinar For Down Na mesma... Pra mesma banda Então... Muito louco isso, né? Eu descobri que tem essa versatilidade mesmo Você pode fazer o que for É uma questão de arranjar Né? De tentar fazer aqueles... Os instrumentos que a gente tem Soarem E reproduzir um pouco daquela... Aí pode ser qualquer coisa Carimbó, funk, ska, frevo, samba, tudo, né? É... Eu acho que até uma proposta que a gente tinha É... Que tem até a ver com o nome, assim Que é a cornucópia, né? Essa... Que é essa mistura de ritmos A gente tinha vontade de não focar num estilo musical, né? De ficar imitado Então acaba que o nosso repertório passa por... A gente foca em música brasileira Mas ele vai passar por carimbó, forró, samba, funk, ska, enfim... Vai entrar em... Em... Em ... Diversos... Ritmos diferentes, né? É... E as músicas autorais acabam Que também tem essa... Essa... Esse formato, assim Se você olhar Tem... Um monte de... De influência louca Igual o Alan falou A música que é meio carimbó, Meio cúmbia e não é nada E a outra música que é meio escarroço E a outra que é meio balcânica Escarroço, é ótimo É... E aí tem samba, tem forró, tem um monte de mistura de influência. E mesmo quando eu vi a apresentação de vocês lá na Praça Vladimir Zog, era aniversário do Gilberto Gil e vocês tocaram o Esotérico. Vocês escolheram o Esotérico. Foi muito legal. Uma música do Gilberto Gil, que nem propriamente é uma música mais lenta, até ficou muito legal o arranjo que vocês fizeram lá. Ficou muito bacana. Quer dizer, dá pra pegar qualquer música e transformar nessa linguagem que vocês fazem. Muito legal isso aí. As pessoas pedem muito cover também, porque vocês têm o trabalho autoral, mas pedem e sempre tem um pedido de cover ou de tocar músicas de carnaval, tipo assim, não. Sim. O grupo começou com esse intuito, de transformar músicas de compositores que a gente gosta nesse formato festivo, nesse nosso formato trazer pra isso. então, você citou bem aí o Esotérico, que é uma música mais calma, que a gente fez uma versão marchinha. Aquele dia a gente tava até com uma pegada com um triângulo de fundo, dando um outro visual também, já que era um cortejo divino. E sim, as pessoas sempre pedem pra gente... Tem pessoas que passam no ensaio às vezes e falam, ah, você precisa conhecer tal compositor. Se fizeram um arranjo assim, vai ser maravilhoso. Tem um monte de gente que dá pitaco que nem eu, assim, né? Fala, faz aquilo. Ah, as pessoas gostam. E as pessoas gostam e acham que a gente consegue tocar na hora, assim, né? Ah, não, toca aquela lá. E acha que a banda... Toca Raul. Não tem nenhum que chegou lá e toca Raul lá pra você, Danilo? Toca Raul aí, pô. Não enche. Eu nunca ouvi muito, mas é um clássico, né? Mas enfim, mas é legal quando é possível. Vocês fizeram a música do Gil no aniversário dele, de 80 anos. Então, teve tudo a ver, né? Foi uma belíssima homenagem. Vamos ouvir mais duas? Roda de Samba e Oxímoro. É isso? Vamos lá. Quem quer falar das duas? Ah, posso falar. Roda de Samba, acho que vai ser a primeira... Até agora só tocou a música do nosso compositor aqui e do Rave também, que é da banda, né? Roda de Samba é uma música do Lincoln, Antônio, que é um... Grande amigo da Barca. O Homem da Barca. Da Barca, exatamente. Da Barca. A gente tem mais proximidade de... A nossa referência, além da Barca, ele toca no bloco Agora Vai, né? Que é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Rua de São Paulo. E no bloco da Água Preta também, né? E... Enfim, quando a gente fez o projeto do Saliva, a gente bolou essa coisa que a gente queria aglutinar alguns compositores, além dos compositores próprios da banda, né? trazer algumas pessoas do cenário de rua pra entrar nessas composições, né? O Lincoln foi uma dessas pessoas por essa relação dele com o Carnaval e ele apresentou pra gente esse samba que ele compôs pra trombone, que chama Roda de Samba. E aí o Alan fez um arranjo... Ah, não. Foi a... Desculpa. A Lua Oliveira que gravou a percursão com a gente no disco. Ela fez esse arranjo pra música dele. E... O Oxímoro é uma composição da TT, que era nossa saxofonista soprano e que gravou o disco com a gente e fez essa composição especialmente também pra esse projeto. E que tem bem a cara dela, assim. A TT, ela é atriz e é palhaça, né? Ela é muito ligada ao circo e tal. Enfim, é uma música que tem bastante a cara dela e que o pessoal gosta bastante, assim. É isso. Vamos ouvir, então? Roda de Samba e Oxímoro. Roda! Roda! Roda de Samba 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 Tchau, tchau. Coro Copa é disparada! 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 Estamos de volta com o Cornucópia Na reta final com o Cornucópia Falando do disco Saliva, né E daqui a pouco a gente vai ouvir Duas músicas do novo trabalho Do EP Babado Desculpe, não Saliva, Babado Que é o Forró Novo E o Meu Lá Falando em saliva O pessoal do Sopro lá pode dizer Da percussão, não sei Mas o Saliva é porque vocês salivam muito Durante a toca dos instrumentos Agora que vocês estão se hidratando O tema veio naturalmente, né É isso mesmo? Quanto vocês pedem de saliva Para cada apresentação? É uma pergunta que não tem nada a ver, né Mas é muita Eu vou falar porque O trombone é o instrumento que mais baba, viu É um instrumento babão É É saliva, depois o outro é babado E vamos nessa, né Na sequência dos discos Saliva, babado Porque o pessoal fala A gente olha e pensa que é tudo saliva Mas é água também Porque quando a gente sopra com ar quente no instrumento O ar condensa E aí vira uma mistura de saliva com água Ah, muito É bom saber disso É bom essa explicação É bom saber Não é só saliva Não é água também Muito bem É água também De condensação mesmo Mas é Não deixa de ter ali, né A babinha E os instrumentos de sopro Tem uma válvula A tuba O trompete O trombone Tem uma válvula Que você aperta E sai a saliva As pessoas não reparam muito Porque a gente tenta fazer escondido Porque é meio nojento Mas enfim Na percussão não tem esse problema, né, Júlia? Não tem esse problema na percussão Não tem Não tem Essa questão não acontece pra eles Muito bem Mas De qualquer forma Eu ia falar que pra gente o nome do disco Tem isso Mas tem várias outras coisas, né Quem veio com essa ideia foi o Alan Mas tem a ver com o nosso nome Porque ele saliva muito Ele resolveu Vamos botar saliva Que tem tudo a ver Também É, não E é isso O que eu ia falar Ah, lembrei Tem uma coisa do vetor pandêmico também, né A saliva E Que carrega o vírus do Covid Mas também tem o outro lado Do beijo na boca E do carnaval E malandrida Enfim Mistura muitas coisas Inclusive a saliva do instrumento Muito bem E o próximo é o babado E o outro como vai chamar Perdigotos Sei lá A gente já pensou Escarrado, né Fazer só de proibidão Como é que vai ser? Como é que é? Fala aí Eu gostei Ah, foi uma brincadeira De fazer só os proibidão Então chamar escarrado Escarrado Saliva, babado e escarrado Cuspido Vai piorando Vai piorando Gente, a gente tá no finalzinho agora Queria que você Antes a gente ouvi forró novo e meu mar Que são as duas do EP babado Vocês derem todas as dicas Como entra em contato com vocês Como as pessoas podem conversar com vocês Pedir pra apresentações do casamento Festas, bailes Chama o cornucópia E tal Vamos lá O serviço Por favor, Danilo Não, é isso O jeito mais simples de encontrar a gente Acho que é redes sociais mesmo Hoje em dia, né O Instagram tá em alta Aí A gente tem nossa página lá Dá pra mandar O O direct lá, né A mensagem pra gente Que A gente sempre responde É A gente tem um site também Cornucópia Desairada.com Que Enfim, tem algumas informações É Lá Encontra Telefone de contato E-mail Tudo isso É bem fácil Entrar em contato com a gente E é isso A gente faz Pra comprar o vinil Como é que faz Pra comprar o vinil É, então Vinilzinho aqui A gente Tamo com o nosso aqui também O vinil tá à venda, né Também Até essa camiseta aqui Que eu tô usando É É uma camiseta nossa, né Da banda E que dá pra comprar também Vinil Camiseta Tem ecobag Tem cartaz E é um jeito de Enfim Ajudar a banda É com esse dinheiro Que a gente É Bota o bloco na rua Depois Faz nossas ações Enfim É E Quanto a A A gente Vai A gente tem nossas agendas de show Também Que dá pra acompanhar, né No No final de semana Agora O próximo A gente vai Tocar Na festa Bateu Que vai ser No Brás E E a gente Tem um show Marcado também Com o Grand Bazar Na No estúdio SP Legal Esse show Tá pra É Esse show vai ser bem bacana E Já tem data É agosto Agosto 9 de setembro 9 de setembro 9 de setembro Ainda tem um tempinho, é Mas é bom que o pessoal Já se prepara Psicologicamente O Grand Bazar já teve O Biel Gente finíssima O Biel, né Do Grand Bazar Já teve com a gente Aliás Essa turma toda O Thiago França O Biel Essa turma toda Tem muito a ver Com essas apresentações Tem a ver com o trabalho De vocês, né Tem uma conexão Muito grande Então legal Tem uma agenda aí E o que mais? E lá na praça Quando que é? A próxima apresentação Da praça Tá previsto aí? Fim do mês? Como é que tá? Ainda não tem previsão Então o pessoal Tá fazendo um evento lá Até divulgar Pra todo mundo saber É assim A Praça Vladimir Herzog Ela é cuidada Pelo Instituto Vladimir Herzog E além da Câmara Enfim E das pessoas do bairro A gente mesmo Tem uma comunidade Lá também do bairro Que utiliza a praça E que cuida da praça E tá acontecendo Um centro cultural Céu aberto ali, né E a ideia é Todo último domingo De todo mês Ter uma programação musical Com atividades, né Isso aí E quem sabe A gente pode estar Numa próxima Não sei se essa Exatamente a gente Vai conseguir estar Mas com certeza Quando a gente puder A gente vai estar Presente E é isso Isso aí Que eu faço parte também O centro cultural A céu aberto Elifas Andreato Em homenagem ao grande Elifas Andreato Grande incentivadora da música Grandes capas Imagino que a Que a Que a Que a Júlia goste muito Do trabalho do Do Elifas, né O designer gráfico Que ele faz O cara Era uma figura Importantíssima E era Apaixonado pela música Pena que ele Não pôde conhecer vocês Aí, né Tocando o trabalho Mas vocês vão tocar Lá na praça Em homenagem Tocaram já Em homenagem a ele E vai ser muito legal Então é isso aí Vamos ouvir agora O forró novo E meu mar Mas antes Sempre tem um recadinho Então vocês fiquem à vontade Para dar o recadinho Como é que vocês Vêm esse ano aqui Das eleições Estão otimistas Estão pessimistas Estão animados Estão preocupados Com o golpe A gente está ensaiando A gente está ensaiando Para o cara no outubro É Vamos ter muita gente Na rua aí É Mesmo que a gente Seja para defender O resultado das urnas Não sabemos O que pode acontecer E é isso O que mais A gente poderia dar Sobre isso Acho que é muito claro A gente gosta De usar De ficar na rua Governo fascista Também acaba Então acho que As coisas estão chegando Ao fim agora Felizmente E Espero que 2023 Seja um ano Muito melhor Para todos os brasileiros Que assim seja Vamos ouvir então Forró Novo Quer falar um pouquinho Do Forró Novo E Meu Mar Do EP Babado Por favor Essas duas músicas São dois forrós Que a gente já tinha convidado Quando a gente começou Essa história De gravar o disco De chamar outras pessoas A gente chamou A Marina Bastos Que é uma amiga nossa Toca com a gente Na Cúmbia Calaveira Que é uma outra fanfarra Ela também toca Na Vintena Brasileira Com o Tião Carvalho Uma série de artistas É uma flautista De mão cheia Compositora Cantora também E ela fez esse forró Para a gente E na hora Que a gente ouviu A gente Essa foi uma das músicas Que a gente já sabia Que ia dar Bom Fazendo no formato De fanfarra Porque tem isso também A música tem que Tem que dar Essa liga da fanfarra Tem que ter a liga Perfeitamente E essa música Forró Novo Bateu Assim de cara Com a gente Depois também Tem a música Meu Mar Que é da Vanessa Dourado Vanessa Dourado É uma violinista Toca no Fios de Choro E toca no Choro Xangô Que é um choro Que acontecia Antes mais ali Na rua Geral Jardim Então também É uma coisa É um choro Que acontece na rua Na esquina ali E a gente Tem essa relação Também É um outro grupo Que faz outro tipo De música Mas também está ali Ocupando espaço público Então a gente Tem essa coisa em comum E essa foi uma música Que a princípio Foi mais difícil De imaginar Ela sendo Fanfarável Mas que ela ficou Super bem Quando a gente Tocou a primeira vez A gente já sentiu Que ela ia rolar Super bem E essas duas músicas Acabaram ficando Para depois Nesse EP Do Babado Porque ali Durante a gravação A gente foi sentindo Que tinha uma coisa Um jeito diferente De tocar mesmo A Pan Faz a percussão Normalmente no surdo Ela foi para a Zabumba E muda um pouco O jeito de tocar Muda a nossa intensidade E ali na hora Do estúdio A gente acabou Decidindo Sugestão do Thiago Também de Separar E fazer lançamentos Diferentes Então a gente Lançou as duas Músicas agora No começo de junho Para começar Essa temporada Junina Mas ela está No disco também Então elas Acabaram entrando De bonus track No vinil Então quem Comprar o vinil Vai poder encontrar As três músicas Que a gente gravou Legal Então eu quero Agradecer a vocês Desejar a vocês Quatro E todo O restante Do Cornucópia Desvairada Os outros Quatorze Não os outros Onze Vou fazer o cálculo Os outros onze Felicidades para vocês Saúde para vocês Continuarem esse trabalho É muito importante Esse trabalho na comunidade Tocando na rua Se apresentando Agitando A cidade Que precisa disso Nesse momento De um carinho também Como vocês levam alegria Com o som que vocês fazem Muito importante Para todo mundo Que acompanha E que sigam Nesse projeto E outros tantos virão Parabéns a vocês Belo trabalho E estamos juntos Estamos juntos Saúde para todos nós Aquele abraço Apertado aqui Que é um abraço Um forte abraço Que eu aprendi aqui Linguagem de cenário Obrigado pelo convite Forte abraço Queria agradecer o convite Colibri Foi muito Foi uma surpresa Muito boa Desde esse cortejo junino Da gente acabar Se encontrando lá Foi uma coincidência Muito boa E agora Realmente a gente Não esperava De estar falando Desse disco na rádio Quando a gente Começou a gravar ele Então Ficava muito feliz mesmo E saúde para vocês Felicidades E até a próxima gente Parabéns mais uma vez Até mais Tchau Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau